As horas passam, a noite cai E eu aqui, pensando em você Nada na vida me importa mais Porque eu fui me envolver As horas passam, a noite cai E eu aqui, pensando em você Nada na vida me importa mais Porque eu fui me envolver Porque eu fui me envolver De coração, as horas não voltam mais O tempo não volta mais Porque eu fui me envolver As horas não voltam mais O tempo não volta atrás Porque eu fui me envolver Sem saber, sem te conhecer Te entreguei meu mundo pra você Hoje pra mim nada restou Nem faz frio e nem calor Sem você a querer Sem saber, sem te conhecer Te entreguei meu mundo pra você Hoje pra mim nada restou Nem faz frio e nem calor Sem você a querer Hoje pra mim nada restou E eu aqui, pensando em você Nada na vida me importa mais O que eu fui me envolver As horas passam, a noite cai E eu aqui, pensando em você Nada na vida me importa mais Por que eu fui me envolver Por que eu fui me envolver Conhecer, te entreguei meu mundo pra você Hoje pra mim nada restou, nem faz frio e nem calor Sem você aqui Sem saber, sem te conhecer Te entreguei meu mundo pra você Hoje pra mim nada restou, nem faz frio e nem calor Sem você aqui Sem saber, sem te conhecer Te entreguei meu mundo pra você Hoje pra mim nada restou, nem faz frio e nem calor Sem você aqui Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!